Nosso luto vira luta Nosso luto vira luta Sem justiça não tem paz Sem justiça não tem paz Eu queria era sorrir, não falar de dor Mas selaram na história o racismo no caminho Querem sempre nos barrar, não importa o lugar Mas tá ligado que a revolta uma hora vai chegar É mãe que manda aqui, é mulher que vai falar Tô no afronte, nesse fronte, semeando o baobá Escuta a voz, escuta a voz Escuta a voz e esse grito de quem não aguenta mais Mas sabe que a quebrada é, é povo que tem poder Nossa força é maior, racista vai se fuder Mas sabe que a quebrada é, é povo que tem poder Nossa força é maior, racista vai se fuder Emancipar, favela sou Emancipar, favela sou Educação derruba mitos E a perifa faz o show Emancipar, favela sou Emancipar, favela sou Educação derruba mitos E a perifa faz o show Educação derruba mitos E a perifa faz o show E a perifa faz o show É mãe que manda aqui, é mulher que vai falar Tô no afronte, nesse fronte, semeando o baobá Escuta a voz Escuta a voz Escuta a voz e esse grito de quem não aguenta mais Mas sabe que a quebrada é, é povo que tem poder Nossa força é maior, racista vai se fuder Mas sabe que a quebrada é, é povo que tem poder Nossa força é maior, racista vai se fuder Emancipar, favela sou Emancipar, favela sou Educação derruba mitos E a perifa faz o show Educação derruba mitos E a perifa faz o show 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 Eu sou o bom E a perifa faz o show